A receita de hoje é um alfajor super prático, fácil e recheado de doce de leite. Bora lá aprender! Então a gente vai precisar de doce de leite, tem aqui doce de leite pronto, mas pode ser também aquele feito com leite condensado na panela de pressão para virar o doce de leite. E aqui eu tenho aquelas bolachinhas redondinhas, aquelas bolachinhas tipo Maria, sabe? Então é isso aqui que nós vamos começar fazendo aqui a receita. Ó, então eu tenho a bolacha aqui, ela tem dois ladinhos, tá vendo? Um é mais retinho, outro é mais redondinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse redondinho para cima, porque depois vai banhar no chocolate e aí fica mais retinho. Então a gente vai passar doce de leite aqui e fechar com a bolacha. Ó, então eu vou passar aqui o doce de leite, quantidade a gosto. Aí eu tenho que colocar com cuidado, né, para não quebrar a nossa bolacha, porque ela é frágil. Agora eu vou colocar a outra bolacha aqui por cima. Aí a camadinha aqui, ó, do doce de leite, você decide se quer mais, menos, tá? Se quiser pode fazer mais uma ainda aqui, ó, de doce de leite e mais uma de bolacha. Ó, doce de leite. E bolacha com essa parte de furinhos assim, ó, para dentro. Ó como que ele tá ficando, tá vendo? Então é só colocar o docinho de leite no meio e vou deixando aqui, ó, por enquanto. Gente, ó, se sair um pouquinho para fora, ó, pega aí uma faquinha e passa assim, ó, para ele ficar certinho para na hora de banhar com o chocolate, ó, tá vendo? O que acontece, às vezes você aperta e sai um pouquinho de doce de leite para fora. Mas aí a gente tira o excesso, ó, e tudo certo. Agora, ó, você vai pegar chocolate, tá? Esse aqui é chocolate fracionado. E agora nós vamos derreter esse chocolate aqui lá no micro-ondas, ou pode ser em banho-maria, para passar aqui as bolachas aqui dentro. Ó, e passa aqui no chocolate. Agora vamos colocar aqui, ó. Vamos passar mais um aqui. Ó. Só isso, gente. Olha que facinho, né? Simples assim. Vou mostrar aqui mais perto para vocês, ó. Ó, aí pode colocar também, se vocês quiserem, ó, uns confeitinhos para dar uma corzinha bonitinha. Fica divertido. Fica divertido. Aí, ó, às vezes fica essas rebarbinhas assim, ó. Vai com a faquinha a gente vai tirando esse excesso aqui, ó. Para ele ficar mais bonitinho. Ou, se quiser, pode também deixar, né? Mas eu vou tirar para ele ficar mais certo. Ficaram prontos aqui a nossa receita de hoje. O nosso alfajor super prático. Opção legal para fazer aí nas férias com a criançada, para vender. Também é muito bacana essa receita. E olha por dentro como que ele fica, ó. Bastante doce de leite, a casquinha de chocolate, a bolacha. Hum, fica muito bom. E olha que ideia também, ó. Se você for vender, ó, você pode colocar assim no saquinho. Aí você fecha. Mas se você ainda tiver aquelas etiquetas personalizadas, é só você colocar aqui em cada saquinho individual. Pode ter certeza que vocês vão vender muito isso daqui. E é super fácil de fazer, né? Olha que legal que fica. Aí você pode também brulhar assim, se preferir. Mas isso aqui é uma ótima sugestão para venda. Ou para presentear alguém. Nossa, fica muito bom, gente, isso daqui. Olha só, colocamos aqui na tapoé para guardar esses. Tinha sobrado um pouco de chocolate. Aí a Carol banhou um pouquinho essas bolachas waffles. E olha que sobremesa deliciosa aí.